Fico feliz de tê-lo aqui mais um dia, nosso vídeo de confissão diária, onde nós estamos profetizando bênçãos a favor de sua vida através da palavra de Deus. O versículo de hoje se encontra no livro de 1 Pedro 5, 10, que diz assim, O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerces. Glória a Deus. Não importa, meu querido e minha querida, o momento que você passou no decorrer de sua caminhada, muitas percas, muitos sofrimentos, Deus permitiu sim, querido, para que você se tornasse mais forte, mais capacitado, porque nesses momentos de luta, você tornou-se forte, o seu alicerce se tornou inabalável. E é por isso que a partir de hoje, preste bem atenção, você começará a viver experiência com Deus, porque você ficou firme quando as tempestades tentaram te derrubar. Você ficou firme quando o gigante apareceu em sua vida e você aprendeu, você teve resiliência e você não recuou. E é por isso, meu querido, que Deus vai fortalecer você, Deus vai entregar bênçãos e você vivenciará uma nova fase em sua vida. Em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos e profetizo bênçãos sobre a tua vida e que você viva uma nova fase de bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Se você quer crer nessa nova fase de Deus para a tua vida, declare aqui abaixo nos comentários, eu vou viver uma nova fase de bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes a favor de minha vida. Em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos e profetizo bênçãos sobre a tua vida e sobre a sua geração. Se você crer no sobrenatural de Deus, escreva aqui abaixo, eu tomo posse da minha vitória. Que Deus te abençoe poderosamente, até o próximo vídeo de Confissão Diária.